Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Segunda-feira chegou, mano, e primeiro de julho também. E junto com isso, galera, veio aí o super evento do mês das férias de julho. Aliás, do mês de julho, do evento férias de julho ou férias de verão, mano. Vamos direto aqui pra parte de eventos pra eu estar falando aqui pra vocês sobre isso. Vamos primeiro ver o anúncio aqui que fala do evento de férias de julho, tá? Então tá aqui, eu participar do super evento férias de julho e você vai ganhar 50 tickets diamante, tá? Luar diamante royale gratuitamente, seja de grátis, você não precisa fazer nada, você vai ganhar até 50 tickets. O que você precisa fazer? Só participar do evento, cumprindo algumas missões, porque eu já dei uma olhada aqui, cara. São missões muito fáceis que qualquer um vai conseguir fazer. Então é a chance que você ter essa skin muito maneira que tá lá no diamante royale, tá? Ou outros prêmios que tem lá dentro, mano, tudo isso. Então tá, o primeiro evento aqui é o evento 1, férias de julho, que é o super login. Então durante o mês de julho você vai fazer login todo dia, você vai entrar no Free Fire, vai jogar 2, 3 partidas. Basta você entrar no Free Fire e você já vai estar ganhando algo pra você trocar, tá? Todo dia. Os principais prêmios deste evento, do super login, são 20 tickets diamante royale que tá ali dentro, tá? E 10 tickets de arma royale. Esses são os principais. Fora isso tem outros, tem ouro, tem várias coisas. Já vou mostrar pra vocês. Férias de julho, desafio diário e troca. Isso aqui vai ser atualizado a cada 2 dias, vai atualizar esse desafio diário, tá? E você vai entrar e você vai fazer. Se você conseguir cumprir eles, você ganha os tickets, beleza? Então ó, participio do desafio de diários pra poder ganhar o toque de vôlei de praia. Que é uma bolinha de vôlei de praia. Que serve pra você trocar por prêmios gratuitos, beleza? Férias de julho, chamar os amigos de volta pro jogo. Cara, isso aqui eu acho que é o mais difícil. Porque você clica lá e convida via Facebook. E às vezes a pessoa nem liga, nem clica, nem volta. Às vezes a pessoa não quer mais jogar. Então esse eu acho que é o mais difícil que você completar. Mas os outros dois, mano, eu acho que vai ser moleza completar e ganhar eles. Vamos então acessar aqui o evento. Aliás, eu não vou abrir esse aqui não. Vou ir direto aqui nos meus eventos. Férias de julho, menu. Tá vendo aqui? Tudo gratuito. Como é que vai ser aqui? No total, 50 tíquetes diamantes no total. Vamos lá. Missões de arco, férias de julho, evento de troca. Aqui são as bolinhas. Como que você vai ganhar essas bolas, tá? Mas primeiro eu vou falar aqui. No dia 1º do 7, das 4 horas até o dia 1º do 8, você vai estar ganhando essas bolinhas aqui. Tá vendo aqui? 8 bolinhas. Você vai trocar por 5 tíquetes, tá? E você vai poder trocar 6 vezes. 6 vezes 5, 30. Então só aqui você já tem 30 tíquetes diamantes, tá? Pra você trocar. Então você pode juntar 8 bolas e trocar por 5 tíquetes. Juntou mais 8, você vem aqui e troca de novo por mais 5, beleza? No total de até 6 vezes. Aqui, 5 bolas. Você vai trocar por até 5 tíquetes de arma royale. Podendo trocar até por 5 vezes. 5 vezes 5, 25. Então aqui já tem 25 tíquetes que você vai poder recuperar aqui. 4 bolinhas você vai trocar por um pet, tá? Aqui, ó. Pela animação do pet por boleta. Aquela, tá? Se você tem um pet gatinho, você vai ganhar ela com 4 bolinhas. Com 3 bolas, você vai trocar pelo gatinho. Então se você não tem o gatinho, você troca aqui o gatinho. Depois você junta mais 4 e pega essa animaçãozinha aqui. Moleza. E com uma bolinha só, você vai comprar a comidinha pro pet. E você já vai poder subir o seu pet de nível. Show de bola, não é? Vamos lá. Férias de julho, desafio diário, primeiro dia. Isso aqui, ó. Essa do primeiro dia e a do segundo dia aqui. Elas vão mudando a cada 2 dias, tá? Porque eles não iam colocar os 30 dias aqui. Não ia ter espaço aqui, né, mano? Então eles colocaram só os 2 dias, beleza? Comemora as férias de julho com a gente. O melhor presente de graça do tempo. Aqui é onde você vai ganhar as bolas. Como você vai ganhar, ok? Do dia 1º de julho, das 4 até o dia 2 de julho. Às 3h59, que vai dar 24 horas. Você vai ganhar uma bola pra você fazer uma partida com um amigo. Se você jogar com 3 amigos, jogar com um amigo 3 vezes, ó. 3 com 1, 4. Então são 4 partidas. Não, 3 partidas, aliás, você fazendo com amigos, tá? Você vai ganhar 2, 3 bolinhas aqui, beleza? Só nesse primeiro aqui. E tem o super login. Quando você fizer login, você vai ganhar um fragmento desse. O super login são... Cada dia você vai ganhar. E aqui tá aqui, ó. 10 tiques de diamante no sexto dia. Tá? Vamos lá. Mais 5 diamantes aqui no nono dia. Ticket e arma royale aqui, ó. No décimo terceiro dia. No décimo sexto dia, mais 5. No dia... Com 20 dias, mais 5 de arma. Com... No dia... Com 24 dias, mais 7... É naquela... É fogueira. É só aqueles lá. Somando com aqueles outros... Nesse total aqui, você vai ter 20 tiques de diamante, tá? E no último dia, se você não tiver um Antônio, você vai ganhar ele também, beleza? No segundo dia, foi o que eu falei, né? Jogando aqui. No segundo dia, você vai ganhar as bolinhas também. Mais 3 bolas pro segundo dia. Como que você vai ganhar essas bolas? Eliminando 3 oponentes, você vai ganhar uma bola. Eliminando 10 oponentes, você vai ganhar duas. Então, 3 daqui. Com 3 daqui, já vai dar 6 no primeiro e no segundo dia que você vai poder trocar aqui, ó. Você já vai poder pegar essa aqui. No terceiro dia, vem a mesma quantidade. Aí você já vai poder pegar aqui, ó. Entendeu? Tá fácil, cara. Tá fácil, fácil, fácil mesmo. Então, esse é o principal aqui do evento Férias de Julho, mano. É você jogar com amigos 3 vezes e é você eliminar 10 oponentes. Você joga com os 3 amigos. Em cada partida, você elimina aí 2, 3, 4. Elimina 4 em cada partida. Que você rapidinho completa isso aí e já pega as bolinhas pra você ir juntando. Pra você trocar pelo tique de diamante, mano. Tá de boas. E aqui, mano, no Arma Royale. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre o Arma Royale, mano. Deixa eu finalizar aqui. Fiz um vídeo jogando aqui no Arma Royale. É, falando sobre... Jogando não. Falando sobre o Arma Royale. Dizendo que é possível que venha a crossbow aqui, mano. A crossbow caçador, tá? Eu vou estar mostrando na imagem pra vocês. Essa crossbow aí é possível que ela venha aqui no Arma Royale. A gente tá aguardando aí. Logo mais lá pra volta de meio-dia, por aí. Se você for inscrito aqui, ativa as notificações aí. Porque por volta de meio-dia eu vou lançar um vídeo confirmando que arma vem pra cá, tá? Que aí é o horário que sai lá no servidor da Indonésia. E eu vou acessar lá e vou trazer o vídeo aqui. Então se inscreve e ativa a notificação pra você não perder, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que você tenha entendido um pouco aí do evento Férias de Julho, tá? E é claro, deixa um like no vídeo. Compartilha o vídeo aí pra tá ajudando a gente. Valeu? Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui.